Olá pessoal querido, aqui é Demir Homers, professor de música de canoas. Estou aqui para apresentar o vídeo da música Sleeping Sun, do Nightwish. Alguns integrantes da minha banda da Realize. A gente se reuniu para fazer as vozes, ensaiar as vozes do nosso grupo. E a gente fez um cover dessa música. É só violão e vozes, que vocês vão curtir. Então um grande abraço para todo mundo. A gente se reuniu para fazer as vozes, ensaiar as vozes. A gente se reuniu para fazer as vozes, ensaiar as vozes. Isso é o nosso coração. A gente se reuniu para fazer as vozes. A gente se reuniu para fazer as vozes. A gente se reuniu para fazer as vozes. Amém. 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 Atravante, nós estamos gravando vídeo, cada vez que é um vídeo. Fala pra cá ou pra... Não é, ninguém vai ver Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Não veja só Slippin' Creepin' With you Deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Mesmo que for all Always Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha A